Nem lembro de usar, não gosto. Me deixa nervosa, quem usa comigo. Ironia e sarcasmo, me deixa nervosa. E na hora eu percebo, tá sem argumento. Acabou, tá sem argumento. Tá sem poder de fala ali, ó. Não tá conseguindo, aí começa. Ai, sério? Ai, jura? Verdade, pra mim isso é poder de fraco. É fraco. Não gosto. É fraco. Tá sem argumento, amor. Usou de ironia e sarcasmo? Pode acreditar que você tá ganhando a parada, porque a outra pessoa tá sem argumento. Pelo menos na minha visão. Creme na cara, quando foi a raíça, foi lindo. Já o Guipa, nossa, foi horrível, Alegatuno. Foi ridículo o Guipa jogando creme dental na cara do Caio. Foi horrível. Pena que o Caio até não tenha reagido, de uma maneira, inclusive, mais fervorosa. Olha, Elisiane, tá se achando provocando o Cairo. Quem tá provocando o Cairo? O Guipa? Não, o Guipa tá provocando mesmo. É o Breno. Miriam, Breno passou o dia todo debochando com os meninos. E ainda fazendo... É, não vou chamar de bullying. Eu acho que é provocação, sabe? Porque bullying cai na parada de que não é permitido. Sei lá. Eu gosto muito do Rambo. Mas se ele ficar com o Breno, vai ser um tiro no pé. Pode ser, querida. Pode ser, Miriam. Se a Geni for indicada, vou fazer abrir um espumante. Boa, mistão. Eu também, gata garota. Renata Pereira. Verdade, Viviana. Mas isso ninguém fala. O que a Viviana falou? Ai, precisa achar o comentário da Viviana, Jesus amado. Escreve aí de novo, gata garota. Lucelena, a preguiça desse Guipa. Josefa, não gosto de nenhum. Adri e Kraft. Acredito que o Guipa e o Breno passem dos limites. Até porque perdem as estribeiras. Super concordo, os dois. Cadê? Portanto que o Caio, Bruno... Exatamente, o Bruno Cardoso tinha uma briga, um embate muito mais parecido com o Caio. Tem mais nível, não fala palavrão, é menos provocativo. Isso eu super concordo. Isabela, Guipa protagonista. Caio manipulador, Breno Arregão. Que o Guipa é um dos protagonistas, concordo em gênero, número e grau. Caio manipulador, não vejo tanto essa manipulação, não vejo mesmo. O Breno Arregão, vejo um pouco. Wagner Gomes, mutirão descancelado. Guipa campeão. Pedro Tavares, Rambo e Breno são muito falsos e traiçoeiros. A Isabela falando, a Grace. O Guipa não está se achando. Ele está indignado com as atitudes do Breno. Está. Mas ele também se acha um pouco. Vamos comigo, gente. Essa coisa de jogo, vamos comigo, eu e você. É porque você está se garantindo. Para você se garantir, você está se achando um tiquinho. Não estou dizendo que no lugar do Guipa, outras pessoas também não teriam esse sentimento. O cara está voltando de toda zona de risco que ele vai, gente. Dá para se achar um tiquinho, entendeu? Dá para se garantir. O se achar é tipo, eu me garanto. Pô, estou voltando. O público deve estar gostando, eu me garanto. E digo mais. Se tiver Guipa e Breno numa arrozona, eu acho que o Breno sai. Eu acho. Por isso que eu fiz a enquete aqui. A gente já tem uma parcialzinha aí, Leozinho. Vamos ver. Olha lá. De que lado você está? Do Guipa. Pelo menos até agora. 66% do Breno, 34%. Eu acho que os dois numa zona de risco. A chance do Guipa voltar é maior do que do Breno. É o que eu acho também. Morgano, assim, já quero ver num reality. Ai, meu Deus. Eu como num reality. Ai, gata garota. Não tenho essa pretensão. Se eu seria campeão. Ai, não sei, minha filha. Porque eu não gosto de injustiça. Eu ia comprar mão de briga. Eu sou boa na argumentação. É, eu sou coerente. Pelo menos tento ser na vida. Mas não me vejo num reality, não. Não sei. Eu acho bem complicado. Eu acho bem difícil, inclusive. É, manipulação também faz parte do jogo. Concordo. Se a sua manipulação é a seu favor de um jeito inteligente, ué. No jogo ou na vida. Você quer ser quem manipula ou quem é manipulado? Vai da sua inteligência. Tem manipulação que não faz mal a ninguém. Sabe? Não coloca a pessoa no brejo. Mas se você manipula de um jeito, você fala, ó. De maneira inteligente. No jogo. Pô, isso é estratégia, gente. Isso não é jogar sujo. Como também as pessoas têm um medo desgraçado de falar que jogam em grupo. Qual o problema? De ter grupo. De ter aliado. Não vejo problema nenhum. Nem um. Muito pelo contrário. Se eu entrasse num reality, eu adoraria ter meu grupo. De aliados. De pessoas que pensassem como eu penso. Que me ajudassem numa votação. Não vejo problema nenhum. Se for de maneira aberta, leal. Problema de ter grupo. Não vejo problema nenhum. O que a Liz está fazendo com o Breno é desprezando. Isso é verdade, Raquel. É triste. Ele mesmo, errado, fez de tudo pra ela não ir pra zona de risco. Raquel e Helena, eu concordo. É porque o Breno perdeu a moral. É triste de ver. Eu não bato palma pra isso. Eu gosto da treta. Gosto do embate. Eu sou que nem vocês. Não tô vendo humilhação. Porque se eu visse, eu também me indignaria. Não gosto de humilhação. Odeio. Odeio. Eu tô vendo o Breno colher fruto do que ele plantou. Ele atacou e chumbo trocado não dói. Mas que ele tá desprezado pela Liz e tá. Porque ele tá sem moral. Isso até me dá um tiquinho de dó, sabia? Diga, meu amor. O Breno e Geni, meu Deus. Será que o Breno vai se unir a Geni? Vídeo de agora. Vão ver juntos, então. Antes da gente entrar nesse vídeo de agora. Gente, eu quero ver esse papo do Breno com a Geni. Porque conforme for, você percebe que ele tá desesperado. Lise chama o Guipa pro quarto. Tá atacado pelo Haddad, pelo Guipa. Amizade com o Caio já não tem. O Rambo ali pode ser um aliado, mas o Rambo faz um jogo muito dele. Muito dele. Muito de... Na verdade, o que pode unir o Rambo e o Breno é o ranço pelo Guipa. Ponto. Mas não sei. Acho que o Rambo faz um jogo mais solitário. O desespero vai fazer o Breno conversar com outras pessoas. Buscar novos aliados ou alguém pra desabafar. Ele tá desabafando com a Geni? Vamos descobrir juntos. Breno conversando com a Geni. Pelo teor da conversa. A gente vai conseguir calcular o grau de desespero do Breno. Essa é a verdade. Antes, já peço. Inscritos pro nosso canal. Bora lá. Pra gente bater logo. 700 mil inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. E senta o dedo no like. Porque é uma forma muito genuína da gente mostrar pro YouTube. Todos nós. Que o nosso conteúdo agrada vocês. Bora lá, amores. Vamos fazer o link podcast. Se esse canal é tão querido. Com conteúdo. Eu, Bruno Tálamo e Cairo Jardim. Tamo junto. Nosso time. Nossa equipe de produção. Todo mundo muito alinhado. Pra fazer o melhor pra você. Então, ó. Senta o dedo no like. Comenta. Compartilha. E inscreva-se no canal. Vão ver vídeo de agora. Breno conversando com o Geni. Qual o teor dessa conversa? Ela te chamou de abusador? Não chamou. Ixi, tá desesperado. Quer ver? Vamos ver. O jogo, enquanto eu estava ali dentro, não estava favorável pra mim. Não estava, né? Não estava. E eu sabia que eu ia pra zona de risco. Eu sabia. O que eu pude fazer, dona Geni, foi colocar uma pessoa que não puxaria a Lisiane, que era o Delbu, e que também eu já tive um atrito com ele lá embaixo. A senhora deve lembrar. Aham, eu lembro. Lembra, né? Lembro. E ele já me colocou na zona de risco. Sim. Então eu tinha um atrito com ele e eu já sabia que ele não ia puxar a Lisiane. É, porque tem amizade, né? Exatamente. Mas ele não é meu amigo. É. Aqui eu tinha uma boa convivência com ele e eu decidi colocar ele. Por quê? Porque ele não era minha prioridade, ele já me colocou na zona de risco. Ele é amigo da Lisiane. Isso. Então eu sabia que ele não ia puxar a ela. Geni, Geni só ouve, né? O Guipa, necessariamente, ele já foi pelos votos da casa. Sim. Sim. O Guipa, eu fiquei um pouco com medo de puxar a Lisiane. É, pra poder te ofender, né? Pra tentar me deixar ali na... Estabilizado. Exatamente. Ele já falou que o jogo dele é meio que... É meio sujo. Meio que, tipo assim, ele pode querer me puxar ou querer me punhar pra poder atingir o caio. Exatamente. Ele faria... Eu acho que ele... Eu tô tipo a Geni. Eu até imita a Geni. Ô, Breno. Tá desesperado, fio. Tá desabafando com a Geni. Explicando. Porque o Breno é jogo, gosta de falar de jogo, só pensa em jogo. Faz jogo burro muitas vezes. Perdeu a moral por dar a palavra, tira a palavra. Dar a palavra, tira a palavra. Só que ele tá se sentindo sozinho. Vocês fizeram essa leitura também? Aí ele foi explicar pra Geni... Por que indicou o Delbu? As movimentações que ele fez com medo pra evitar que a Lisiane fosse, isso é uma bem da verdade. Chamou um por um ali, que ele podia, pra aquela dispensa, pra poder armar uma forma de não indicarem a Lisiane ou protegerem a Lisiane. Mas desabafar com a Geni. Desgrido do céu. Priscila, minha gata garota, obrigada. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, tinha lido um comentário tão bonitinho dela. Deixa eu achá-la aqui, ó. Já perdi. Quer ver? Ah, aqui, ó. Boa tarde, Cintia. Adoro seus apontamentos. Vai falar pro Mini Guipa que ele também foi uma planta igual você fez com a Cátia? Óbvio. Aqui, ó. Olha pra mim, amor. Eu não sou o Breno. Todos vocês, olhem pra mim. Óbvio. Vou falar pro Delbu. Querido, planta. Planta total. Igual falei com a Cátia. Com respeito, com educação, porque eu tenho. Mas é óbvio. Se não, qual é a graça de receber os eliminados?